Fala contador, fala contadora! Você sabe onde é feito o registro do contrato social de uma sociedade simples limitada? E de uma sociedade empresária limitada? Bom, antes de eu entrar no tema do vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Wellington Ribeiro, sou contador, especialista em legalização de empresas e eu ajudo contadores a chegar nos seus primeiros 5 mil reais por mês através da legalização de empresas. Se esse conteúdo é um conteúdo que é do seu interesse, já clica no botãozinho seguir, começa a seguir meu perfil para receber dicas diárias de como você pode avançar com legalização de empresas ao faturamento de mais de 5 mil reais por mês. Vamos lá. Todas as vezes que você for legalizar uma sociedade empresária limitada, é feito o registro na junta comercial. Todas as vezes que a gente fala de sociedade simples limitada, o registro é feito no registro civil das pessoas jurídicas, o cartório da cidade onde está a sede da empresa. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com outro colega, seu contador. Se você tiver dúvidas sobre outro tipo de natureza jurídica, onde é feito o registro, deixa aqui nos comentários também, porque eu terei o prazer de ler e depois faço um vídeo para você dizendo onde é feito o registro dessa outra natureza jurídica. Tá bom?